Amigos do Cangasso na Literatura, estou aqui com o grande artista Augusto José E o Fidininho acabando com o restaurante Augusto José, sou seu fã, você tem uma música que estourou aí nas paradas de sucesso Canta um pouquinho aqui para os fãs do Cangasso na Literatura, vai lá Cangasso na Literatura, na literatura Um abraço aí do Augusto José Tem vários sucessos, tem a da Rede, tem a Avisa Ela Traz ela de volta, está vindo um sucesso aí, né? E a da Rede Mas a principal é Vem deixar na minha Rede Vem fazer amor comigo Que eu estou te esperando Para a gente se amar Não, é a da que fala, né? É que na hora de esperar ele olhou para mim Valeu, viu? Valeu, tá bom É isso, valeu gente Chama o Zé, chama o João Chama também o Sebastião O meu trabalho é violar E nesta coisa eu nem sei negar E aí, amigos do Cangasso na Literatura Tudo bem com vocês? E aí, está fazendo frio ou calor De onde você está falando? Me diz aí, quanto está de frio Ou de calor? Que é bem relativo, né? Porque cheguei lá no Embu das Artes Estava uns 10, 12 graus Eu estava morrendo de frio E o pessoal disse Ah, porque essa época agora é de calor 12 graus calor Para a gente aqui no Nordeste Acostumado a 35, 40 graus Até mais, né? Já pegamos aí Muito aí, eu e Nininho Quero mandar um abraço aí para Nininho Então, amigos, estamos chegando aos 200 mil inscritos Gente, 200 mil inscritos Primeiro que nós não ganhamos outra placa dessa São duas agora Também nem sei, eu acho que não E para comemorar isso Teremos muitos programas ótimos Estamos aí desenvolvendo aí uma série sobre o Cabeleira Vamos trazer, eu acho que pela primeira vez Um documentário Em 5 episódios Eram 8 episódios Vamos reduzir para 5 episódios Um pouquinho maiores É sobre Cabeleira Cabeleira Na sua opinião Era ou não era cangaceiro Vamos debater muito isso aqui no nosso canal Cangace na literatura Quero agradecer também Ó Mysticals Chamado das Brumas Do Nando Nando Nogueira Aqui Confesso que Estou admirado Mesmo Ó Autografado Cabeleira Tu escreve muito Muito, muito bem Viu? Quero agradecer Mesmo Pela presença Esse aqui é o próximo da fila Para leitura Que é Sequeiro do Espinho Passos de um Conflito Clóvis Silveira Góes Júnior Aqui, gente Se vocês querem Aqui, ó Autografado também Vocês querem mandar seus livros Para Capocangace na literatura A gente não cobra nada não, viu? Como espalharam aí Que a gente estava cobrando Para ser divulgado aqui Não, de jeito nenhum Então, se você tem seu livro Tem essa caixa postal aqui Vocês podem mandar tranquilamente Seus livros Façam uma dedicatória legal Para a gente E fazemos questão De divulgar aqui E mostrar Para vocês Antes dos nossos programas E também quero avisar Que já chegaram Os livros Zé Baiano Ai, que legal, gente Oi, que legal Chegaram os livros Zé Baiano Quem comprou Já estamos enviando Aos pouquinhos, gente Tenha paciência Correio está em greve Eita Cheiro bom Como é bom Vocês gostam também Gente, olha Legal Aumentamos as páginas Fizemos correções Colocamos fotos novas Informações novas Capitura diferente Colorizada Aqui E é isso Vocês entram em contato com o número Está aparecendo aqui na tela E é isso E vamos lá Para o nosso programa Fizemos um programa Os dez mais cangaceiros Hombres Mas aí o pessoal Claro O pessoal ficou pedindo E na sua opinião As dez maiores cangaceiras As mais importantes Para a mídia Importância Nós podemos dizer assim Histórica em si Quem é que vocês acham Quem é que vocês pensam Que são Então Vou aqui trabalhar com vocês Uma relaçãozinha Que eu fiz Vocês podem me dizer Ah, mas está errada essa relação Porque eu não confio Eu não acredito Eu não penso que é assim E É importante Que vamos trazer aqui Porque Eu quero que você Que está aí Você pegue essa lista Ou até outras cangaceiras Que não estão aqui Nessa lista E coloquem aqui Na sequência Para você Sua opinião Assim como foi lá dos homens Assim na sua opinião Vamos lá Beleza Vamos lá Em décima Posição Décima posição Nós temos Sebastiana Companheira De Moita Brava Nós temos muito poucas Informações Sobre ela Mas ela Foi fotografada Ela acompanhou Um dos principais cangaceiros Um dos cangaceiros Mais conhecidos Que é a Moita Brava E que inclusive O nosso cangaceiro Na literatura Já está pesquisando Um pouco mais Sobre Moita Brava E temos Algumas observações Em breve Aqui Para vocês Ok Algumas vão estar Na mesma posição Porque eu não consegui Chegar a uma conclusão Vamos lá Cristina de Português E Lídia Na nona posição É Por que justificar A presença delas duas Numa mesma posição Porque aconteceu Aconteceu casos De feminicídio Dentro do cangaço E envolve elas duas A Lídia do Zé Baiano Zé Baiano mata a Lídia E a Cristina Companheira de Português Que é morta Por seus companheiros Todas as duas Tiveram casos De traição Que nós já Debatemos Inclusive Aqui no nosso programa E eu deixo elas Na nona posição Ok Na oitava posição A companheira de Mariano A Rosinha Que teve um fim Também muito trágico Por isso eu deixei Bem próximo a elas É Um fim Absurdo E nós fomos até lá A pia das panelas local Onde ela foi assassinada Também Mas no caso De Rosinha Não foi É Por traição Nós vimos lá O caso Que ela não se adaptou Logo após A morte de Mariano E não conseguiu outro Não ficou com outro homem E acabou sendo Executada É Sétima posição Pra mim A Enedina Companheira de Zé de Julião Porque Eu vou até Dizer Por que Que eu deixei A Enedina Na sétima Posição Gente Eu penso Da seguinte forma Assim No meu caso Eu fiquei com uma dúvida Muito grande Na minha infância Porque o nome Da minha avó Também era Enedina E como eu já Na minha adolescência Infância não Na infância eu sabia Que era minha avó Enedina Na adolescência Quando eu comecei a ter Os primeiros contatos Com o cangaço Eu encontrei esse nome Enedina E eu fiquei pensando Meu Deus Será se minha avó É Enedina Depois com um tempo Eu fui pesquisar E vi que a Enedina Morreu na Grota do Angico Que era a esposa No caso Fotografias bem interessantes Como essa que eu estou mostrando A vocês aqui Enedina Ela não estava lá em Piranhas E essa é uma outra história Então sexta posição A Inacinha Quinta moça Companheira de Cirilo de Ingrácia Por que moça Em quinta posição Eu digo a vocês Eu vejo moça No sentido interessante Dentro da história Porque ela fez o parto Da Dada Que o Silvio Bulhões Citou inclusive Foi o Silvio Bulhões Nasceu Nas mãos de moça Companheira de Cirilo De Ingrácia E pelo que eu sei O fato de Cirilo Ter morrido E moça Ter ficado No bando Ela foi poupada Ela não foi morta Pelo bando E assim Não tem muita informação Pós cangaço E o canal cangaço Na literatura Está aqui justamente Para debater com vocês Se vocês tiverem mais informações A gente vai trazer Mais para vocês Ok? 5.4 Neném do Ouro Neném do Ouro Neném Companheira de Luiz Pedro Que foi morta Brutalmente Aqui na região Próxima Depois ali De Frei Paulo Que é o chamado Mucambo Lá na Fazenda Algodãozinho Que nós já debatemos Muito aqui no nosso programa A importância dela Por ser esposa De Luiz Pedro Braço direito Do Lampião Nós tivemos Neném do Ouro Em terceira posição Nós teríamos Nós temos Aqui Duas personagens Nós temos A Durvinha A Duvalina Aí Viu Lili Um beijo E a Dulce Nós temos Essas duas Personagens Da história Do cangaço A Durvalina De Moreno Porque ela Sobreviveu Junto a Moreno Ela que já Tinha sido Esposa do Vigílio E aí Depois Ela com a morte do Vigílio Ela passa a ser esposa Do Moreno E morrem Velhinhos Tal Foi uma grande descoberta Pegou o mundo Todo de assalto E toda uma história Deles dois No cangaço E a Dulce Esposa do Criança E criança Também sobreviveu A grota E a Dulce Está viva E quero mandar um abraço Ó Vó Dulce Um cheiro Tô com saudade Viu E mandar um abraço Aí pra Pra toda a família Maravilhosa Marta Em breve Deixa acabar Essa loucura toda Pra gente visitar A velhinha Viu Que saudade De todo mundo Aí em São Paulo Né Em Campinas São Paulo No estado E aí no caso Coloca elas duas Em terceira Posição Em segunda Posição Aí agora Que o bicho Vai pegar O que é que vocês acham? Quem é que está em primeiro E quem é que está em segundo Gente Na minha opinião Moa Minha opinião Minha Então vocês não precisam Se espernear Que aqui não é final De Copa do Mundo Não é campeonato brasileiro São apenas Opiniões E observações Vocês coloquem A lista de vocês Quem vocês acharem Outras cangaceiras De outros Aí como vocês colocaram Na Segunda posição Eu coloco Eu coloco aqui Curiosamente Filho de Lidia Não da Lidia Dois livros Livros autobiográficos Da Sila Porque não estão aqui Estão na Outra estante Que eu ia mostrar A vocês E aí deixo ela em segunda Posição E na primeira Posição Como eu disse a vocês Eu coloquei Eu coloquei Eu coloco Eu coloco Eu coloco Eu coloco Mas Uma Maria Bonita Uma Maria Bonita Seja mais importante Para ser mulher do Lampião Na verdade Era O canal Aqui onde nós estamos Ele completa Quatro anos O canal Mas o programa Fez três anos Agora Em maio O cangaço na literatura Mas Porque temos dois aniversários É como você tem A Rede Globo Aniversário da Rede Globo E aniversário do Faustão Ou seja Você tem duas datas aí Que é a emissora E o programa Então Nosso canal E o cangaço Na literatura Valeu gente Tudo de bom Para vocês Deixem aqui Sua lista Vou sortear um livro Zé Baiana Aqui com vocês Deixar aqui na descrição Para vocês Deixarem sua lista Aqui na descrição Só vai concorrer Quem Deixar a lista Aqui Vamos lá Vamos para o debate Valeu E esse É o cangaço Na literatura E até quarta-feira Com mais um programa Valeu Um cheiro E aí Gostou de bigode Tchau Tchau